Seja oficial da Polícia Militar, concurso para 120 vagas com inscrições abertas de 6 a 26 de abril. E a Central dos Concursos, especialista na preparação para o CFOPM, traz a melhor equipe para você ser aprovado. Não perca tempo, início das turmas dia 12 de abril. E atenção, os 50 primeiros matriculados terão desconto de 20%. Ligue agora e garanta sua vaga. Central dos Concursos, Avenida João Angélica 1311 Nazaré. Fone 3321 8311 3011 4511. Transcrição e Legendas Pedro Negri